Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. Olá, como é bom estar com você para passarmos uma tarde em plenitude. E aí, lógico, o nosso coração dispara, fica mil por hora, deixando aqui aquele envolvimento onde nós nos ligamos pelos nossos corações, fazendo uma grande onda de amor. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema muito especial. É, com certeza, fique super atento. Agradecemos de você nos receber na sua salinha nesta tarde de hoje para falarmos de relacionamentos interpessoais. Eita, como é que funciona isso? Como é que isso pega ou não pega? O que é que eu faço? Eu me dou ou eu só quero receber? Qual desse perfil que correspondem à minha característica? E para falar sobre isso, trouxemos uma amiga querida, uma convidada muito especial, que é a Laura Pinheiro. Seja bem-vinda ao Plenitude, Laura. Obrigada, Iracy. É um prazer enorme estar aqui sempre com vocês, trocando ideias, falando de temas que realmente mexem com a gente, né? Mexem, porque todo mundo tem uma dificuldade no relacionamento incrível, né? A gente acha que sempre a gente está fazendo mais do que o outro, mas o outro também acha isso. E acha que o que ele faz já é maravilhoso, perfeito. Como é que funciona, né? Menina, outro dia, acho que foi a Leila que falou que os relacionamentos hoje em dia, os relacionamentos são de mundo de provas e expiações. Óbvio, estamos dentro de um mundo de provas e expiações e nossos relacionamentos são de igual maneira... São de igual maneira... Desafiadores, né? O quê? E como desafiadores? E como estamos nesse embrólio dos relacionamentos? Estamos na escolinha de relações. Eita! É... Quem passa e quem fica... Quem repete, 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 né? É, eu acho que o repete, repete, repete... Até a gente conseguir realmente a maturidade essencial do espírito, né? Porque é uma questão de maturidade. É, é verdade. Porque nós somos mais crianças no relacionamento do que as próprias crianças. Exato. Laura, num relacionamento, nos relacionamentos interpessoais, que cada uma pessoa tem um perfil psicológico, já começa aí o embrulho, né? E, portanto, cada um apresenta os seus limites. Ou seja, o limite daquilo que consegue se entregar ao outro. Como pode, nessa situação, ajudar a melhorar os relacionamentos? Pois é. Nós temos as nossas características. Nós temos as nossas personalidades, subpersonalidades, como Joana muito fala. E nós precisamos afinar essas personalidades dentro das nossas características para um bom relacionamento com o outro. Porque, senão, é muito complicado. A gente sabe que o relacionamento, o conviver, o viver com, a conversa, versar com, é uma habilidade que poucos têm. Exatamente. É muito difícil, né? Na verdade, existem pessoas com características muito variáveis, né? E como a gente consegue se adaptar um ao outro, às nossas relações? Porque tem característica que facilita isso quando a gente se encontra e tem aqueles com características que dificultam ainda mais as relações afetivas ou sociais. Como trabalhar essa situação? O que a gente pode fazer? Como é que enrosca aí? É realmente um enrosco, porque nós precisamos prestar atenção aonde começa, onde termina o meu limite e onde começa o do outro. E, muitas vezes, nós temos que aceitar as diferenças do outro, acatar as diferenças. Isso também é uma questão de maturidade. Porque, se ficamos batendo de fronte, não chega a lugar nenhum cria-calo, o relacionamento se desfaz e nada acontece. Muitas vezes, nós precisamos dar um passo atrás. Por quê? Porque, a partir do momento que esse relacionamento está prejudicando, nós precisamos dar um passo atrás. dar uma parada e reavaliar. Porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos espíritos imperfeitos. E aí entra uma questão da vontade. Engraçado, não é? Preparando a aula, o capítulo de Joana fala sobre a vontade no despertar do espírito. E ela diz que a vontade está no eu profundo, está no eu superior, está no nosso eu verdadeiro. Então, eu querer mudar, eu querer aceitar, eu querer me transformar, depende da vontade. E as atitudes, sim, são do eu encarnado. Então, isso é uma questão que a gente precisa avaliar bem direitinho o quão eu estou cedendo, o quão eu estou enfrentando e o quão eu estou me adaptando. Porque, muitas vezes, essas pessoas que são completamente diferentes, nos trazem um crescimento. Mas, muitas vezes, não. Muitas vezes, porque, dependendo da característica, do perfil, tem pessoas que nos puxam para baixo. Aí é que entra o passo atrás. Se eu estou me sentindo prejudicada, se este relacionamento está verdadeiramente me fazendo mal, eu tenho que dar um passo atrás. Porque ninguém tem o direito de prejudicar o outro. Laura, quando duas pessoas num relacionamento entendem que está vivenciando uma dificuldade de ambos os lados, ou de um só, você acredita que vale a pena a gente se mudar para tentar melhorar o relacionamento, torná-lo saudável, ou isso estaria me descaracterizando a personalidade que eu tenho. Ou seja, eu estaria forçando a ser uma coisa que não sou para tentar me adaptar a uma situação para que a gente pudesse viver saudavelmente. E era assim, isso dá pano para a manga. Por quê? Vamos analisar. Nós somos construídos pelo nosso eu profundo, pelas nossas vivências, pela vivência atual. Encarnamos nesse momento com esse corpo, mas ainda temos todo um resquício de vidas passadas. Não somos imperfeitos. Nesse mundo, agora, ninguém é perfeito. Então, essa é uma questão. Vamos lá. Qual é o motivo da nossa encarnação, Iracy? É a evolução. É a transformação. Então, muitas vezes, nós precisamos sair da zona de conforto, todos nós temos defeitos, e procurar melhorar. Num relacionamento que o negócio está emperrado por algum motivo, o que acontece? Os dois precisam ceder, os dois precisam se transformar. Contando que ninguém é perfeito, ou seja, não existe uma razão, o estar correto, definitivo de uma parte. Sempre tem o ponto de vista, sempre tem o ponto de vista, sempre tem aquele outro olhar da mesma verdade, do mesmo ponto. Então, eu acho que vale a pena a gente buscar o entendimento. E isso não quer dizer que a gente use máscaras, porque também existem as máscaras. Muitas vezes, a gente conhece uma pessoa e, de repente, descobre que não é nada daquilo. É, porque a pessoa busca mostrar uma versão dela que ela gostaria que o outro tivesse. E aí, quando... Porque ninguém mantém uma mesma máscara a vida inteira. Então, quando começa a aprofundar a liberdade, a intimidade... Aí que mora o perigo. Aí começam a se modificar as relações... A soltar as asinhas. Exatamente, porque a gente sabe que a gente exerce papéis na sociedade, de mãe, de esposa, de profissional, enfim. Milhões e milhões de papéis, filha, mãe, sogra, mas isso tem que estar alinhado a um eu. É o que Joana diz, a união dos eus, que é muito difícil. Então, se você precisa se descaracterizar ou se desidentificar com o seu eu e usar máscaras, aí não é saudável. Pois é, porque aí, muitas fações, eu tenho que me desconstruir para me construir novamente... Para se adequar. Me adaptar ao perfil do outro, à vontade do outro, aos caprichos do outro... Isso é muito prejudicial. Isso é muito prejudicial. Isso vai me trazer muitos transtornos emocionais, com certeza. E o vazio. Porque você se perde, você perde a sua própria identidade... Exato. E uma hora desmorona. Isto não é a solução. A evolução, a adaptação, a transformação no bem, aí é ok. Mas se você se descaracteriza e isso te fere... Você se desconstruir toda para favorecer que uma relação seja harmônica... Sendo que o outro não faz esse movimento, isso vai me levar a um estado depressivo muito grande. Porque eu vou entrar num conflito de identidade profundo. E a gente vê que isso acontecia tanto nos antigamentes, né? Eu não acho nem nos antigamentes. Eu acho que hoje... Ainda existe. As pessoas procuram vender uma imagem do que ela não é, para estar de acordo com o meio social que ela vive... Isso é terrível. Para se igualar às formas físicas, às expressões... Eu acho que a gente vive num mundo muito fake. Por quê? Porque a gente precisa ser aceito numa sociedade que exige muito, né? Aí a gente já está saindo do relacionamento interpessoal, indo para um relacionamento social mais amplo. Mas é isso. E aí a gente veste máscaras. Não, é porque é muito diferente a máscara do papel exercido. A máscara é aquilo que você transforma. É o fake. É o atuar de um teatro. Né? E o papel que você exige, você constrói, é aquele papel que, na realidade, é você. Não vamos confundir com o papel do artista exercendo aquele papel numa peça teatral, tá? Eu estou falando do papel na sociedade, real. Porque são vários papéis. Eu, como mãe, sou assim. Mas, como profissional, preciso de uma atitude mais... Mas o que acontece hoje em dia é que a identificação... A gente vê na moda, Iracir, todo mundo usa... Ah, é cabelo crespo. Aí todo mundo faz permanente. É cabelo liso. Todo mundo passa ferro. É maçã no rosto. Todo mundo faz maçã no rosto. Aí eu tenho que lembrar da Cristiane. A boca de salsicha. Todas as mulheres têm boca de salsicha. Gente, mas o que é isso? É a falta de confiança no seu eu. No seu ego. É um ego fortalecido. Porque a gente pode falar do ego fraco e do ego fortalecido. Ego não é aquele inimigo. Ele é inimigo quando ele te protege, não deixa você se enxergar. Mas quando você se enxerga e você trabalha o seu ego, maravilha. Aí no relacionamento interpessoal, você vai estar firme naquela relação. E imagina que eu tenho que, para me sentir pertencente, eu tenho que fazer várias coisas na minha vida. Eu tenho que fazer musculação, eu tenho que fazer boca de salsicha, eu tenho que transformar o meu rosto, o meu cabelo, pintar a minha unha escalafobética, fazer várias coisas estranhas para que eu me sinta pertencente. E buscar me tornar, muitas vezes, uma pessoa completamente liberal para estar dentro de um grupo. Sem dúvida. Quando eu me deparo e encontro com uma pessoa que eu estou ali, me apaixonando, estou querendo ter uma relação com ela, tal, eu não estou chegando verdadeira. Só que essa outra pessoa também não está chegando verdadeira. Então, o conflito torna-se muito maior porque eu procuro apresentar uma face que eu não tenho, sendo que eu já cheguei de um jeito que eu também não sou. E aí começa a representação. E o outro da mesma forma. Então, você imagina, são três características, são três personalidades atuando numa mesma pessoa dentro de um relacionamento. Dá ruim. Mas tem que dar. Tem que dar. Não é possível. Por quê? O relacionamento, nós estamos falando de casais, relacionamento. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser honesto. Então, não pode existir essa falsidade, porque não deixa de ser uma falsidade a partir do momento que você exerce uma atitude que não é sua. Então, é fake. E aí não pode, porque uma hora você escorrega e cai. Não tem condição. Não tem condição. Então, isso não vale a pena. Você, voltando à pergunta, você se descaracterizar a sua personalidade em prol de um relacionamento não é válido. A construção junto, ok. Mas você se descaracterizar não é saudável. Não, ao contrário, vai trazer muito. Muito, muitos problemas. Laura, a doutrina espírita fala em espíritos afins. Essa afinidade pode se dar em relacionamentos afetivos, pode se dar em parentescos, tanto quanto em uma relação de amizade. Quais são os mecanismos que nos ajudam a identificar se uma pessoa no futuro se mostrará um espírito afim ou um motivador de futuras provas? Ui! Espíritos afins, justamente, a palavra já fala, existe a afinidade. São os mesmos gostos, os mesmos objetivos, as mesmas crenças. Isso une as pessoas, enfim, os mesmos programas, até nas besteiras mais simples que a gente tem, de assistir um programa, de assistir um filme, de sair de conversas. Isso é muito importante no relacionamento. Isso mostra a afinidade ou não, porque, senão, são pessoas completamente desconectadas. E, justamente, a afinidade conecta as pessoas. Então, eu acho que contribui muito para o relacionamento termos afinidade com o nosso parceiro, parceira, enfim. Mas eu preciso colocar uma coisa aqui. A gente sabe que a perfeição do pai é tão grande que nós nos tornamos afins, espíritos afins, muitas vezes, para construir ali uma família, um lar, onde esse núcleo familiar, onde esse casal precisa, por comprometimentos, trazer aqueles pequenos terroristas. Ok! Que Deus me livre, né? Então, vem, traz. Até então, são espíritos afins. Quando vão passando, vão crescendo, amadurecendo, sei lá se vão amadurecendo, enfim, vão se passando os anos, começam a ir, eu acredito, que mostrar aquilo que ele mesmo... A sua essência. Exatamente. E eu não tenho tanta afinidade mais. Então, o outro já não tem mais aquelas atrações, como eu também não tenho as mesmas atrações, e tudo vai se transformando. Seria lógico, então, que esse afins seria por um determinado período, para que haja uma atração, para a gente se encontrar, constituir uma família e equilibrar tal, e depois vida que segue. E, assim, eu olho por outro aspecto, no sentido do seguinte, aquela atração aconteceu, tá? Porque tínhamos que unir aquelas duas pessoas para trazer, digamos, constituir aquela família. Ok, ok, ok. Mas, quando se perde isso tudo, vai depender de cada um, dessa consciência que a nossa doutrina traz. Não é por acaso. Não, não é por acaso. É na constituição daquele núcleo. Daquele núcleo. Se se torna realmente insuportável, ok, cumpriu, né? Constituiu aquela família, mas... Cumpriu o seu papel, aquilo que se foi determinado, né? Exato. E, quanto aos bebês que chegam lindos, maravilhosos, a espiritualidade faz muito bem. Até a parte do bebê está tudo bem. Está todo mundo se apaixonando. O problema é quando já está adulto, né? Aí... Adolescente já começa. E é isso. É vida que segue todo mundo. É vida que segue. Mas, a afinidade é importante, nesse primeiro momento, de união. De união de um núcleo. De um núcleo. De uma atração para que aquele objetivo aconteça. Isso aí. Bom, passa muito rápido. Nós vamos para um pequeno chazinho gostoso. Ai, que delícia. Caloroso. E voltamos já, já para o segundo bloco. Não saia daí. Tchim, tchim. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, com um bate-papo muito especial. Um bate-papo que interessa a todos nós, porque todos nós vivenciamos relações interpessoais. E para falar sobre isso, lógico, tinha que ser uma pessoa muito querida. A nossa amiga psicóloga, Laura Pinheiro. Laura, quando identificamos que uma pessoa não tem afinidade nenhuma conosco, o melhor é se afastar ou tentar uma convivência para que isso gere um crescimento pessoal a dois? Porque, muitas vezes, eu estou ali naquele movimento de paixão, mas a afinidade ali é zero. Uma vai para a direita, outra vai para a esquerda e a gente não se cruza nunca. É, se vale a pena insistir nessa relação, aí é que está. A gente tem que ver se no relacionamento, o relacionamento interpessoal tem que ser muito mais profundo do que a relação, vamos dizer, sexual. A relação de atração, porque, com o passar da idade, isso passa e a amizade fica, o respeito, a convivência, a história do passado existe. Então, a gente precisa avaliar muito, porque, se não existe, já de pronto, essa não identificação é só físico, é só material, é só interesses? É só uma paixonite? Uma paixonite? Uma paixonite, não dispara, não sei o quê, se sente tudo, mas um é luz, o outro é sombra. Um é dia, outro é noite. E aí não funciona. Aí não funciona. Por quê? Se a disparidade é muito grande, alguém vai ter que perder a identidade. E aí não vale a pena, mas tudo é uma questão de avaliar a intensidade dessa afinidade ou diversidade. Porque tudo depende. Nós não entramos no relacionamento por acaso, mas precisamos avaliar o que eu quero, o que eu espero deste relacionamento. É só uma paixonite? Ótimo, aproveita. Mas, se é algo além, avalia. O custo-benefício tem que ser muito importante nessa hora, porque a gente pode vir até construir um relacionamento, digamos, saudável, com muitas lutas, ou trazer a nossa desconstrução ou a nossa destruição íntima, né? Sem dúvida. Por isso que eu digo que todo relacionamento a gente precisa avaliar. E aí vem nossa querida Joana, né? Que fala, Nise também fala muito desse autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou na manada. O legal é estar junto, então vamos ficar junto. Não é bem assim. Então, a partir do momento que você volta à maturidade, né? Dos relacionamentos que hoje em dia não existem. A liberdade é tão grande que todo mundo entra de cabeça em qualquer relacionamento. De repente, ah, estou morando junto, estou vivendo junto, estou isso, estou aquilo. E os compromissos espirituais que a gente sabe que esses relacionamentos fúteis registram em nós, né? Então, ao entrar no relacionamento, avalie o que você quer, o que você espera. Se aquela pessoa realmente está adequada dentro da sua expectativa. Com certeza. Laura, olha só, algumas pessoas com o tempo amadurecem. É fantástico. Mas outras somente envelhecem, sem qualquer alteração qualitativa da sua própria personalidade. Isso são escolhas ou características inatas. Então, vamos voltar àquela questão do espírito, né? Está ali naquela essência de cada espírito as suas potencialidades. Então, aquele que amadurece, ele aproveitou as experiências, a educação, as crenças, as oportunidades dessa vida encarnada. Ele amadureceu, ele evoluiu, ele se transformou, muitas vezes aproveitou e fez a reforma íntima necessária. Aí tem aquele que só envelhece, aquele que envelhece, apodrece, não amadurece. O que acontece com a fruta que não amadurece, apodrece? Perdeu. Perdeu a oportunidade. Então, isso, vamos falar de espíritos encarnados. Perdeu a oportunidade. Agora, isso é uma característica inata ou, como você perguntou, na realidade, essas características de cada um provém de onde? Do espírito. Então, é uma escolha quando eu, enquanto Laura, opto por aproveitar, tomada de consciência, ampliar a nossa consciência, os nossos sentidos e aproveitar aquilo que a vida está me trazendo. Então, na realidade, é inato porque eu posso ser um espírito fraco. E aí, não vou sair da minha zona de conforto. Por mais que eu esteja sofrendo, muitas pessoas não saem daquele padrão por medo do desconhecido, por medo de não saber enfrentar aquilo que vem ali. Então, não deixa de ser uma característica, uma situação inata do espírito e uma escolha. Com certeza, porque depende da escolha. Depende da escolha. Tudo são escolhas. Livre-arbítrio, gente. Livre-arbítrio. É isso aí. Laura, pode ser que um espírito seja inicialmente, assim, bem simpático e, portanto, a relação deverá ser extremamente saudável. Mas, com o tempo, você acredita que pode se tornar um espírito antipático às nossas afinidades? Até pode, até pode, como nós falamos anteriormente. Ele pode ser uma figura fake. E aí, quando cansa daquela máscara, daquela personagem que tomou frente, o relacionamento já começa a ficar mais à vontade e relaxa. Desanda, vai desandando. E aí se mostra o que verdadeiramente é. É possível? Com certeza. Vemos à torto e à direita essas decepções nos relacionamentos. Por isso que eu digo, honestidade, ser franco, mostrar o seu verdadeiro eu. Porque se o amor existir, vai acatar, vai aceitar e provavelmente vão crescer juntos, né? Numa transformação, numa evolução, no relacionamento. Porque o relacionamento, ele é construído. Ele é, realmente ele vai se formando a partir de uma atração, de uma amizade, de um conhecimento, enfim. A partir de um ponto, o relacionamento começa. E ele pode ser construído ou destruído de acordo com cada um. Perfeitamente. Laura, nos relacionamentos afetivos conjugais, é melhor a gente se envolver com pessoas diferentes, seguindo o lema que os opostos se atraem, na verdade, se atraem muito. E aí? Ou, na verdade, é melhor buscar alguém bastante parecido. Ah, a gente gosta disso, a gente faz isso, a gente faz aquilo, faz aquilo. Nem tanto, nem tão pouco, nem tanto, nem tão pouco. Porque, na realidade, se você se relaciona com uma pessoa exatamente igual a você, não existe o crescimento. Exatamente. Né? Porque é no atrito que o negócio acontece. Por isso que, desde o início, eu falei que tudo depende da intensidade do bem ou do mal. Porque um relacionamento de pessoas diferentes pode te causar muito bem. Ou pode te causar grandes prejuízos emocionais, de todo e qualquer, vamos dizer, aspecto. E as pessoas que são exatamente iguais não vão ficar ali. Né? No igual, igual, nada acontece, banho e maria. Pode ser que o pudim saia em alguma hora, mas vai ficar naquela. Por isso que eu digo, tudo depende da intensidade, da qualidade deste relacionamento. Com certeza, pessoas diferentes geram desafios que, muitas vezes, são muito construtivos. Algumas pessoas buscam ter filhos, que é para ampliar o núcleo familiar, que é para tampar um buraco, muitas vezes, porque, de repente, ali ficou um vazio na relação. Outras procuram ter filhos para salvar o casamento. Essa estratégia é adequada ou representa uma má escolha? Considero uma má escolha. Por quê? O ter filhos num relacionamento é uma condição natural. Natural, eu digo, natureza. Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, o relacionamento, a família, a primeira escola. E aí vem todo aquele conceito de evolução social. Muito bem. Agora, você acontece tanto. A mulher optar, que normalmente é a mulher, porque é ela que gera, é ela que libera. Ela que é dona do pedaço ali. Dona da decisão de engravidar ou não. E quando ela toma essa decisão em cima de um relacionamento que já está fracassado, a tendência é ficar pior ainda. Você está botando mais um no meio de dois? Complica, não é? No meio de dois que não está afim, que já está desconexo. Então, você corre o risco de trazer ao mundo um espírito que, coitado, vai estar no meio de um pé de guerra desnecessário. Ter filho não é a solução de casamento. Não é nem nunca foi. Raros os casos que, ó... Mas aí vai depender da pessoa, do casal, da vontade de solucionar os problemas, os desafios que causaram esse desajuste. Mas não é a criança que vai resolver esse desajuste. Porque aí, o que acontece? Ah, que nossa, estou grávida. Ah, eu vou ser pai. Ah, não sei o quê. Porque o olhar sai do foco de um casal para virar foco numa barriga e, pior, para virar foco de ser em paz. Quando um casal deixa de ser um casal para ser somente pais, o casamento acabou. E não se sustenta durante muito tempo. Não, o casamento literalmente acabou. Porque casal é uma coisa, são duas pessoas, não existe uma terceira. E ser pais é o olhar voltado para o núcleo familiar. Mas jamais é possível deixar os filhos interferirem na relação do casal, de duas pessoas. Não vale. Não é a solução. É encrenca, né? É encrenca. Muito encrenca, nossa senhora. Com certeza. Até que ponto devemos ceder para favorecer o afeto? Até o ponto que isto não te afete. Ah. Ah. É. Simples. Com certeza. Com certeza. Porque a partir do momento que eu abro mão de um monte de coisa, de um monte de situações, vontades, maneira de ser, enfim, o que vocês possam pensar, se aquilo, esse abrir mão, me descaracteriza, com certeza está me fazendo mal. Porque eu passo a me violentar para ceder ao capricho do outro. Então, se aquilo não me incomoda em nada, não tem problema. Ok. Mas se está me afetando, ou seja, as minhas crenças, os meus valores, os meus conceitos, opa, espera lá. Eu existo. Tem que ter um limite, uma invasão do limite do outro. Tem que ter. Por isso que eu digo, tudo depende da intensidade dessas questões. Avaliar, se auto-identificar, se auto-conhecer para saber até que ponto eu cedo ou eu recuo. Exato. Eu enfrento, eu cedo e eu recuo. São três etapas, né? Três posições, vamos chamar. Nas relações conjugais, a amizade vem primeiro que a maturidade ou a amizade já existia desde o... Olha só. Fala. Nas relações conjugais, a amizade vem com a maturidade. Ah, vem com a maturidade. Ou é ela que, desde o início, aproxima os casais. A amizade. Pois é. Eu vou confessar que comigo começou com a amizade. Éramos muito amigos e fomos descobrindo afinidades e o relacionamento começou a acontecer. Mas acredito que, na maioria das pessoas, o relacionamento começa de uma atração, de uma coisa e a maturidade daquele, a maturação, vamos chamar, daquele relacionamento vai se transformando numa amizade. Eu acho que existem os dois lados, né? Como eu estou te dizendo, já tive outros relacionamentos que começaram de um jeito e de outro. Então, acredito, sim, na validade dos dois caminhos, né? Da atração, relacionamento, amizade, maturidade, né? A maturação desse através e, consequentemente, amizade. Ou de começar de uma grande admiração, de uma grande amizade e se desenvolver para o amor. Maravilha. Existem pessoas muito antissociais, né, Laura? Que têm dificuldade de se adaptar aos vários contextos de relacionamentos. Que tipo de dificuldade emocional essa pessoa pode carregar? Achei. Então, vamos lá. O ser antissocial, ele pode ter dois motivos, né? O patológico, né? De uma relação, de uma reação, digamos, realmente de doença, né? Psiquiátrica, neurológica, enfim, e gerar um ser antissocial. Mas, como a pergunta é emocional, normalmente isso provém do ambiente que a pessoa viveu, de uma infância sofrida, de abusos, de, digamos assim, vícios, de um ambiente conturbado, violento, e a pessoa se retrai. E isso é uma questão, normalmente acontece, né? Você começa a perceber esse tipo de atitude na adolescência. E quanto mais cedo se percebe uma situação como essa e se trata, melhor é. Numa orientação segura, correta. Ah, e como que eu vou perceber? Existem várias, várias situações que você percebe. Irritabilidade, desonestidade, manipulação. Existem características que você vai percebendo naquele adolescente que você pode detectar e, sinalizando bem, tratar. Então, eu acho que essa parte de antissocial, emocional, provém de uma infância, adolescência mal vivida. Perfeito. A depressão afasta a pessoa dos convívios sociais. E, de alguma maneira, a gente sabe que tira o brilho da vida dessa pessoa. É possível que pessoas se divorciem por conta dos processos de adoecimento psicológico? E também, além da depressão, que outros estados influenciam nesse contexto? Falando do divórcio, a gente vai nos relacionamentos interpessoais e chega realmente na dissolução daquele relacionamento. A depressão, quando existe um ponto deprimido no relacionamento, estatisticamente, tem duas vezes mais chance de chegar ao divórcio. Por quê? Porque a libido está afetada. Já perdeu o interesse da vida. Isso tudo vai num desgaste de relacionamento muito grande. E, muitas vezes, a avaliação de ambos os lados pode ser precipitada. Ah, ela continua assim, vou me separar. E gera o divórcio, não daquela pessoa deprimida, mas daquele que tomou a atitude intempestiva ou daquele que diz, não, não quero mais, não quero mais, vou me separar. Então, é um fator muito agravante nos relacionamentos à depressão. Com certeza, com certeza. Claro que existem outros fatores, né? Mas a depressão é um sinal de que a gente precisa dar atenção no relacionamento. É um ponto muito, muito neufrágico, né? Muito, muito, muito. Passa muito rápido. Chegamos ao final deste programa. E hoje, em plenitude, com a nossa amiga querida, Laura Pinheiro. É muito bom estarmos aqui falando, conversando sobre assuntos tão importantes, né? E tão corriqueiros, né, Iracir? Quem não tem? É isso aí. Laura, querida, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, ao final do nosso programa, não podia deixar de dizer para você, avalie os seus relacionamentos, avalie se você não está se subestimando, se você não está cedendo a capricho somente e isso afetando a você. Vamos lá, vale a pena. E para que você tenha uma semana fantástica, de muita alegria, muita paz, deixamos aqui o nosso beijinho cor-de-rosa a você. Muita paz. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iracy Campos.